Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma maquiagenzinha Bem bonitinha Tô pensando em usar um batom da Griffith Esse é o número 6, mate da Griffith Tanto no lábio quanto na pálpebra A minha pálpebra é gordinha Mas vou trazer uma make bem bonita Com esse batom no lábio e no olho Então fica ligadinho Então meus amores Bom, vou começar limpando essa pele toda Como vocês já sabem Tem que limpar, limpa bem E eu tinha usado maquiagem ontem Já tinha dado uma limpada Aproveitei pra dar uma limpada melhor Entendeu? Limpa bem Eu tô usando a água micelar Mas você pode usar a água micelar a seu gosto, tá? O pessoal gosta da L'Oreal Eu não tenho assim Eu gosto da Ruby Rose Eu gosto de... Limpando a pele pra mim É o que importa, tá? Então você vai limpando tudo Principalmente aí essa parte do olho É... Eu não tinha o hábito de limpar a pele Mas aprendi, né? Devido ao curso Vou vir hidratando meu rosto Vou usar o Nivea, tá, gente? Esse Nivea azulzinho mesmo Tá? Vou hidratar bem essa parte de baixo do olho Tá? Pra não... Não craquelar Não ficar uma maquiagem feia Nessa região do olho É a que mais pega, entendeu? E tô aplicando Como vocês podem ver Tá? Vou aplicando por todo meu rosto Né? Pra variar Na verdade E... Depois eu venho Espalhando Todo esse produto Pelo meu rosto É... Com os dedos mesmo, tá? Em mim mesmo Então não precisa eu... Eu espalho com o dedo mesmo Ó, como vocês podem ver Tá vendo? Eu tô hidratando agora com o Nivea Antes eu hidratava com aquele Ser potencializador Da Ruby Rose Porque ele dá muito certo com o meu rosto Mas eu resolvi Experimentar É... Com Esse hidratante da Nivea também Que também deu muito certo Agora eu vou esperar secar Né? Pra mim poder Vim com o primer Tá? E... Tô usando esse da Ruby Rose Uma passadinha Aí como vocês podem ver E espalho também Com os meus dedinhos, tá? Pode espalhar bem aí Nessa área Pra ficar bem... É... Sequinha a pele Bem fininha, sabe? Esse... Eu gosto muito desse primer Ele é barato E muito bom Agora, gente Ó Vou corrigir a sobrancelha, tá? Paletinha da Ruby Rose Corretivo da Playboy, tá? E... Já mudei, né? Porque... Meu corretivo da Ruby Rose Tá acabando Então... Tô usando da Playboy Ele é clarinho Você vai descendo com ele Pra pálpebra, tá? Tá vendo? Você delimita a sobrancelha E vai descendo Normalmente Depois você vem com a esponjinha Pra dar o acabamento Que for preciso, tá? Como eu sempre faço Tá vendo? Vou dando batidinhas E batidinhas Com todo carinho Entendeu? Pra ficar... Assim... Vai ficar claro Porque quando eu vier com A sombra Que no caso é o batom Vai ficar bem mais evidente, tá? Faço isso dos dois lados Mesma coisa dos dois lados, tá? Como vocês podem ver Tá vendo? Ficou bem branco Mas é assim mesmo Depois... Some Quando a gente ocupar Todo esse espaço Da pálpebra Some, tá? Agora... Bom... Vou vir Com a base Da Ruby Rose Não é a nova Porque a nova Eu ainda vou comprar Pra trazer Um tutorialzinho Pra vocês, tá? É a... Ó... Ela é bem... Eu acho que a cobertura Dela é bem alta, tá? Eu tô usando a L17 Como eu sempre... Como nos outros vídeos Eu mostrei pra vocês E... Vou... Assim que eu comprar A nova, né? É... Eu mostro pra vocês A nova da Ruby Rose Eu mostro, tá bom? Vou espalhando aí Como vocês podem ver, ó Aproveito já aqui Pertinho da minha sobrancelha O pincel é bom Por isso, ó Já vem já dando, ó Aquele grau Na sobrancelha Tá vendo? Por isso que é bom o pincel Você já passa Já não precisa, ó Tá vendo? Como já melhorou Bem a sobrancelha E vem espalhando Toda essa base, tá? Entendeu, galerinha? Gente Ninguém merece Tá passando um... Um carro De não sei o que Que tá atrapalhando Fazer meu vídeo Mas eu vou fazer Assim mesmo, tá? Ó... Como vocês podem ver Ó... Delimitei Olha como... Entendeu? É bem prático o pincel Não sei cadê Meu pincel ligou de gato Então tô usando Esse aí mesmo Mas... Você vai usar O que você tiver Tá bom? E continua espalhando Porque depois De que vai dar O acabamento melhor Vai ser a esponjinha, né? O pincel ele é bom Pra... A gente espalhar Esse produto todo Pelo rosto, né? Que não vai... É... Te deixar assim Com muito produto Na esponja E o pincel Ele tem um acabamento Bem legal também Eu gosto Mas sem dispensar A esponja Por favor Porque Pra espalhar Todo esse produto No rosto E o acabamento Melhor Sem dúvida É a esponja Agora eu venho dando Batidinhas Como sempre Né? E vou batendo 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 Bem devagar Vou passando Vou batendo E não esquecendo De descer Com essa base Viu gente? Pro pescoço Pra não ficar Aquele ar De máscara Ok? E vou Tendo batidinhas Eu acho A cobertura Dessa base Assim Alta Eu tô achando Eu tô Me adaptando Mais A essa base Entendeu? Vou descendo Pelo pescoço Tá vendo? Vou descendo Gente Não tenho Costume De selar Com pó solto Sempre gostei Do pó compacto Tem gente Que gosta Tem gente Que não gosta Mas hoje Eu resolvi Que eu vou selar A minha pele Com pó solto Como vou usar O batom Da grift Então Resolvi Também Usar O pó solto Da grift Tá? É Assim que eu terminar De Espalhar Bem Essa base Tá vendo? Olha Já sumiu Bem as manchas Que eu tenho No meu rosto Aí do lado Direito Tá? E vou Dando batidinhas De levinho Com muito amor Muito carinho Com seu rosto Entendeu? E quanto mais Você dá as batidinhas Mais o acabamento Tá vendo? E já dá uma Uma Viciosidade Assim pra pele Já fica bem vicioso Tá vendo? E continuo Gente Dando batidinhas Ó Chegar bem pertinho Pra você ver Olha o acabamento Dela Tá vendo? Já tampou Bastante mancha Aí, viu? Bom Continuo Continuo Aí Mas Já vou Fazer o meu Triângulo invertido Aqui Pra mim poder Iluminar O meu rosto Tá? Vou utilizar Esse corretivo Aí Naked Da Ruby Rose Eu tenho o hábito De usar o L3 Mas hoje Vou usar o L1 Porque o meu L3 Tá acabando Acabando No finalzinho Mesmo Tá? Vou usar o L1 mesmo Vou conseguir Dar essa clareada Beleza Também Tá? É Aí você faz Assim como eu Faz o triângulo Desinvertido Coloca ali na testa Um pouquinho Na testa Um pouquinho Aí no Arco do nariz Aí E Queixo também E vamos Espalhar Tudo isso Na esponjinha Né? E é isso Vamos espalhar Tudinho Tudinho Tá vendo? Esse corretivo É bem fácil De espalhar Ele não é muito Aquele corretivo Meilado Não, sabe? Ele é bem facinho Só ir dando As batidinhas Mesmo Já Já claria Bastante o rosto Tá vendo? Bem facinho De espalhar Tá? E vai continuando Vai na fé E vai batendo Dando as batidinhas Tá? Que o resultado Vai chegar Pode ter certeza Tá? Esponjinha Úmida Úmida Não molhada Tá, gente? Tem Porque ela não pode Ficar molhada A esponjinha Tem que ficar assim Tá? Fácil De você Tá batendo E não tirar o produto Porque se você Molhar muito A esponjinha Você vai tirar o produto Todo o seu rosto Vamos lá Ó Quase caiu E tudo Agora eu vou selar Gente Com esse pó da Griffith Tá? Vou selar Ele é um pó amarelo Tá? Vou selando Onde eu Passei esse corretivo Aí Tá? Pra deixar essa pele Seca Bem seca Tá? Pra depois A gente poder Ir pro olho Tá? Vou passando Aí como vocês Podem ver Pra deixar a pele Bem sequinha Que ninguém merece Tá? Depois Transferindo Maquiagem Transferindo Base Cara Como eu já Transferei base Pra As coisas Sabe? Hoje eu tento Fazer o melhor Que eu posso Aí já venho Tirando tudo Tá? Tá mais claro Assim Do que O meu colo Mas depois Vai ficar Legal Quando eu ver Com o pó compacto Tá bom gente? E você também Vai fazendo assim Tá vendo? Vai descendo Agora eu vou vir Com o meu Iluminador Favorito Da Louis Ancy Tá? Eu gosto Bastante Desse iluminador Não me adaptei Com os Também acho Que não é próprio Assim pro meu Tão de pele No que eu tenho Da Ruby Rose Então eu prefiro Esse da Louis Ancy Eu acho que ficou melhor Como vocês podem ver São produtos Bem Em conta Tá vendo? São produtos Mais em conta Porque né? A gente não tá Com essa dinheirada Toda pra ficar Esbanjando Só com o cliente Mesmo Que a gente O produto mais Valorizado Né? E passo aí Na pontinha do nariz E vocês podem ver Em cima aí do lábio Pra dar uma sensação De que é maior E é isso Vou passando Com os dedos Mesmo Tá? Eu tenho O pincel próprio Mas eu prefiro Com o dedo Mesmo Acho que é mais Mais prático Tá? Bom E o capricho No nariz Quem aí que não gosta No nariz Gente O nariz É tudo Né? Assim como Sobrancelha Na maquiagem É Tudo Agora eu venho Com esse pó Da Max Love Que é o 05 Tá? Vou Dar uma contornada Aqui Pra esse roupo Não ficar tão Branco Tão Sem forma Tá? Tá vendo? Dei um contorninho Básico Tá vendo? É pouco também Porque senão Ficou uma chinelada Aí Vou espalhando Tá? Esse pó Eu gosto muito Gosto bastante Como Ficou um pouco Mais claro Eu consigo Dar um contorno Com ele Tranquilo Apesar dele ser Assim mais O meu tom De corpo Assim Sabe? Fica legal Eu gosto Tá? E O que vocês Estão achando Agora Galera Vou Vim Com esse Batom Mate Ele é O batom Mate Líquido Esse é o 06 Da Grift E vou Dar Umas pontinhas Só aqui Como eu falei Com vocês No início Do vídeo Essa maquiagem Ela é Tanto no lábio Quanto na pálpebra Eu quero usar O mesmo tom Sabe? E vou esfumando Tá? Pego Esse lá Esse Alô Esse pincel De esfumar Da Macrylan Não sei se 906 Não tenho certeza E vou esfumando Tudinho Tudinho Tá? Esfumo bem É... Tentando Não deixar Numa marcação Tá? Você Você troca De pincel Pego Um outro pincel Limpinho Tá? Esfuma Depois De a gente ter Esfumado Esse primeiro Esse primeiro tom Tá bom? Peguei outro pincel aí E vou Esfumar Tentar tirar A marcação Tá? Você faz isso também E vai Esfumando Amor Esfuma Porque Esfumar É maquiagem Maquiagem Tem que esfumar Por mais que a gente Esfuma 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 Parece que tá Marcado Entendeu? Mas Com o passar Do tempo A gente vai Aprendendo A fazer Tá? E Eu quero que vocês Aprendam junto comigo Assim como eu tô aprendendo Né? Eu tô fazendo Meu curso De maquiagem profissional Tô aprendendo E tô trazendo Pra vocês aqui O que eu estou Aprendendo No meu curso Ok? Bom Agora vamos pro outro Tá? Acabei Amores De esfumar os dois Fazer um mini Cut Mini Cara Eu não sou fera Em cut Mas vou Vou tentar fazer Aqui pelo menos Assim Um Meio Entende? Um pequeno Cutzinho Pra mim poder Eu tô com a ideia De depositar Um pigmento Que eu comprei E achei ele muito lindo Um pigmento Da Louis Ancy Muito lindo E quero colocar Nesse Pequeno cut Que eu vou fazer Aqui Se você não sabe O que é cut Você vai Depositando Ou um Corretivo Ou uma base Que seja Assim Bem Assim mais Uma base Assim Não tão líquida Seja mais cremosa Pra dar Assim Uma diferença De contraste Assim Com a cor Que já está No fundo Do seu Côncavo Ali De toda Sua pálpebra Aí fiz Assim Só um pouquinho Mesmo Só pra poder Dar uma diferença Assim No Os dois Dos dois tons Sabe Só pra ficar Bem depositado Esse pigmento Que eu quero Colocar E vou mostrar Pra vocês Como vai ficar Legal Você pode fazer Isso também Com o corretivo Que você tiver Se você não tiver Um pastoso Não é muito bom Com o líquido Mas se você não tiver Tenta fazer É Com ele mesmo Bom que você tiver Eu no caso Eu estou usando Isso da Playboy Tá Vou passar mais um pouco Do lado de cá Acho que eu fico Mais que o outro E depois Gente Que a gente Colocar o pigmento A gente dá Esse pulado Legal Pra ficar Bacana Tá Bom Já fiz Tá vendo Meu olho Não é um olho Bom pra maquiar Mas a gente Tenta Tá Se você tem Um olhão Bom pra maquiar Que bom Parabéns Vai Com o Que as Mix vão ficar Maravilhosas Mas a gente Tenta Tá vendo Agora eu vou usar Esse pigmento Tá vendo É o pigmento Da Louis Lance Esse é um Dourado Tá Eu achei ele Maravilhoso Pensei Vou dar um jeito De colocar De meu olho De qualquer forma Não tem como Aí peguei o pincel E vou vir Gente Depositando Tá Vou depositar Nesse Onde eu fiz Esse mini cut Tá Vou depositar Pra depois que eu Depositar bem Eu esfumar Tá Vou depositar Vou pegar E depositar Desse lado E depois Vou depositar Do outro Tá Já vai dando Tá vendo Tô colocando Tô colocando E depois Eu esfio Isso tudo Fica muito Muito lindo Eu gosto Eu sou Pra mim Assim O dourado Ele valoriza Demais A maquiagem Dourado E preto Amiga Valoriza Demais A maquiagem Olha que lindo Tá vendo Então já deu Um diferencial Já Tô bem bacana E vou Esfumar Tudo isso Tá Vou depositar Mais um pouco Né Porque Dourado Pra mim Nunca é demais Meu tom de pele Eu acho que combina bem Eu vou passar Um lápis Pode ser um lápis Esse aí é um Retrátil Ai Não sei o que era esse Um lápis preto Você tiver Embaixo Aí na linha D'água Tá Esfuma Que eu tenho que passar Lápis preto Se não Agora eu vou vir Com o batom Né O batom Maravilhoso Da Grift 06 Vou passar Tá O lábio É Bem Passadinho É Eu tenho dificuldade Assim Em mim Não Mas assim Em que eu maquio A minha professora Sempre fala Que eu tenho que melhorar O batom Sempre Sempre Então Amigas Eu vou melhorar Tá Eu vou melhorar Mesmo Quero fazer Sempre melhor Pra vocês Tá E esse batom Ele é muito lindo Ele é o 06 Da Grift Olha como ele é bonito Tá vendo Eu amei Eu amei Fazer um Um Na pálpebra Fazer um pouco De iluminador Né Porque A gente não é de ferro Entendeu E Eu vim com a máscara De cílios Brasil Olha que massa Que Tudo Gente Ai eu amei Olha Deixei essa fotinha Pra vocês Fala pra mim Se vocês gostaram O que vocês acharam E é isso Beijo no coração De vocês